Bom dia pessoal, mais uma vez Maurício Franco do grupo Garimpo Colecionadores e Pedras. Hoje eu vou falar de uma pedra que ela tem um toque de ufologia, de misticismo, que é as pedras discoide. Essas pedras aqui que tem forma de descovador. Elas são encontradas assim na natureza, com esse formato. Além de ser um formato bem diferente, bem distinto. É uma pedra que foi muito analisada já. E pelos estudos aí, essas pedras aqui têm mais de 400 milhões de anos. Tem coisas interessantes dela. Ela é formada não por camadas, mas ela é formada de núcleos. Olha ela cortada no meio. Que é totalmente diferente das formações de pedras sochosas da terra, né? Aqui. Então aqui a gente pode estar falando dela é o seguinte. Já foi feita a análise da composição química desses tipos de rochas, né? De pedras. E foram encontradas dentro dela, na composição cubanita. Que é um minério muito raro, raríssimo, encontrado somente em meteoritos. Então essas pedras aqui, elas são pedras que têm uma outra coisa encontrada dentro dela. Foi o cristal de quartzo que foram fundidos. Então foi feito em alta temperatura, a mais de 1.200 graus. Ela tem uma composição eletromagnética e está sendo muito analisada hoje em dia. São encontradas em poucos lugares do mundo. E dentro dela, no Brasil, a gente se encontra com essas pedras. Para quem coleciona, seria uma pedra super interessante ter. Para quem coleciona meteoritos, aí é bom ter alguma coisa dela também. Porque, como eu vinha dito, ela tem cubanita, né? Que é um minério raríssimo, que não se encontra na terra. Então eu vou mostrar agora para vocês, aqui para vocês que estão vendo. Tendo uma noção dela, como que ela é, tá? Forma de squad, né? Forma de squad, né? Dá para acreditar que uma coisa dessa de cá tem tanta história uma pedra dessa, gente? Que fantástico, né? Daqui a um tempo o pessoal vai começar a descobrir aí alguma coisa para se fazer com esse minério cubanita, né? Parece realmente que ela é feita em camadas, mas quando você quebra ela, você percebe que ela vem do núcleo mesmo. Super interessante, pessoal. Vocês vão ver no Google mais informações sobre ela, sobre essas pedras de squad, né? Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se gostou, dê um sinal de joinha. Qualquer pergunta, mande aí para a gente, para a gente estar respondendo, estar conversando com vocês. E o que vocês acharam dela? Não é super interessante? Principalmente quando a gente fala que é uma pedra, olha que diferente. É como se fosse uma pedra viva, né? Ela tem uma composição eletromagnética que ela se molda de um formato específico, né? Não são pedras formadas por vulcões, não são pedras formadas em cavernas, em grutas, né? Por gojetejamento, como havia uma teoria, mas não é. Então é isso, pessoal. Curtam aí, tá? A gente vai ter vários vídeos interessantes sobre outros tipos de pedras. e a mais a gente vai estar falando também sobre curiosidades que a gente pode encontrar na natureza sobre os minérios, ok? Se inscrevam no canal, um abraço a todos aí. E a gente, qualquer coisa, pode mandar pergunta aí que a gente vai estar respondendo, tá? Fiquem em paz.